Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Eu sei que vai cair na caixa postal, mas mesmo assim, eu quero que você ouve isso. Então, aí vai. Olha, se você realmente soubesse o que eu sinto por você, sua cabeça iria explodir. Sabe, eu não vou negar, eu me apaixonei por você, isso é fato. Mas eu quero que entenda uma coisa, não foi pela aparência, nem pelo seu corpo, ou por qualquer outra coisa fútil e vazia existente nesse mundo. Eu me apaixonei pelo que você era. Sabe, você é a mulher mais diferente que eu já conheci no mundo. E olha, de todas as outras mulheres que já se passaram pela minha vida, você é a mais diferente de todas. E especial também. Eu tô falando sério, não é da boca pra fora. E olha, eu nem precisei me tocar e me sentir por inteiro. Mas desde o dia que eu te conheci e olhei nos seus olhos, eu pude ter a total certeza que era você.